Você tá cansado, né? Tô com o cara? Tá. Eu ensinei uma técnica pra ela. Foto sorrindo. É só você... Erguei aqui, ó. E ela está... Você tira a foto assim, parece que você tá falando e rindo, sabe? Que brega isso! Não pode, pode, né, gente? Quem não pode? Tô falando muito. Só pode. Vamos começar de novo. Olá! Meu nome é Gilberto. Queria falar que meu nome é Gil. Meu número é 12134. Vote em mim pela transformação. Vote. Vote. Que vontade a gente tem agora. Então pra você aí que tá nas ondas, nas web ondas, portal católico, na verdade, na evangelização, pela internet. Não coloque isso, hein? Portal católico. Portal católico. Deixa eu parar de rir agora. Esse sou eu.